E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael e hoje vou estar explicando sobre pronomes. O que significa pronomes? Pronomes significa pronomes. Então, como no português os pronomes são para substituir, para acompanhar, e no inglês ele tem a mesma função. Então, eles são divididos em personal pronouns, são os pronomes pessoais. Processivo pronouns, que são os pronomes possessivos. Demonstrativo pronouns, pronomes demonstrativos. Reflexivo pronouns, que são os pronomes reflexivos. Definitive pronouns, que são os pronomes indefinidos. Relative pronouns, pronomes relativos. E por último, interrogative pronouns. Hoje eu vou estar explicando esse primeiro. Pronomes pessoais, né? O resto eu vou estar fazendo videoaulas personalizadas, né? Então eu vou fazer com um peso bem simbólico, né? E tal, aí esse aqui é o vídeo 1 dessa série de sobre pronomes. O primeiro, aqui ó, personal pronouns, né? Então eles são a base para a conjugação dos verbos. Então esse personal pronouns, eles são os pronomes pessoais, que eles estão subdivididos. Em subjetivo pronouns, que são os pronomes que fazem a função de sujeito. E os objetivos pronouns, que são os pronomes que fazem a função de objeto. Olha aqui, ó. Tem esse quadrinho aqui que eu achei, que ele explica muito bem, né? Como é que faz, como é que é essa separação em subjetivo pronouns e objetivo pronouns. Então vamos aqui para o primeiro, que eu quero explicar, para o subjetivo pronouns. Que é o I, que é eu. E o, você. He, que é ele. She, ela. It, coisa, né? Elemento neutro. We, nós. E o, nesse caso aqui vai ser vocês. Vocês e dei, que é eles ou elas. Ou o plural de it. Então como que eu disse? O subjetivo pronouns, eles estão no início da frase. E tem esses três gêneros. Masculino, feminino e elemento neutro, que é o it ou dei. Tá aqui algumas peculiaridades desses pronomes aqui, né? Que são os pronomes que fazem a função de sujeitos. Então como é que é essa questão aqui do it? O it, ele não... Quando você não sabe o gênero da coisa, ou quando é objeto, você usa o it. Então, por exemplo, baby. Baby pode ser uma menina ou pode ser um menino. Então, quando que você não sabe. Ah, it's a baby. Entendeu? Aí você fala lá assim. Ah, esse aqui é um bebê. Mas você não sabe se ele é feminino ou se você é masculino. O dog também, né? Por exemplo, animais. Dog. Ah, e which animal do you have? Ah, it's a dog, né? Isso aqui é um cachorro. Objeto também. Então, por exemplo, você pode usar... Ah, computer, por exemplo. Ah, ah... Aí só a new computer. Aí fica o you buy it. Entendeu? Eu acho que eu vou comprar isso. Aí você pode usar o... Pra você fazer, né? Essa substituição, né? Pra não ficar repetindo. Computador, computador. Ou cachorro, cachorro. B, 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 B. Entendeu? Ou qualquer outro tipo de objeto. Ou sujeito. Então, você pode estar usando, né? Também esse pronome. Pra substituir algum nome, né? Algum nome também. Ah, Maria likes to eat chocolate. She is very fan of this ice cream, por exemplo, né? Quando você quer falar, né? Que Maria, ela gosta de sorvete de chocolate, né? Então, você... Em vez de falar Maria, 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 você usa o she, que é ela. E you vai depender do contexto. Então, quando que você quer dizer... Se é você ou se é vocês, você vai depender do contexto. Então, por exemplo, eu tô falando diretamente pra você. Ah, you are smart. Você é esperto. Então, você vai ver esse contexto. Ou quando que eu tô falando, assim, pro meu grupo de amigos, né? Assim, ah, vocês entendem de matemática. You know math. Vocês sabem de matemática. E o day, você pode estar usando pra eles ou elas. Ou pra algum elemento neutro, né? Que é o plural de it. Então, como que isso vai funcionar, né? Então, como que eu disse, né? Nos outros, vai depender também do contexto. Se você tá falando de um grupo de mulheres. Se tá falando de um grupo de homens. Ou você tá falando também vários objetos. Por exemplo, assim. Garrafas, bottles, né? Então, você vai estar usando... Esses sujeitos a depender do contexto. Objetivo pronouns. São os pronomes que fazem a função de objeto. Então, o me, que é pra I. You, que é pra você. O him, que é pra ele. O her, que é pra ela. Which, que é pra coisa. Us, que é pra we. You, you. You, o them, pro day. Então, por exemplo. Você quer... Pegar uma frase dessa aqui. Por exemplo, que é esse aqui. Pra... Wait for us. É um... É um... Você tá mandando uma pessoa pra tá nos esperando. Então, ao invés de você falar... Wait for we. Você usa... Wait for us. Entendeu? Você tem que usar esse us pra substituir o we. Porque vai ficar muito estranho pra eles estarem ouvindo. Wait for we. Que não faz sentido pra eles. É igual no português. Então, como que você fala lá é... Espere... Espere... Espere por eu. Não existe esse espere por eu. E espere por mim. Né? Wait for me. Não é wait for I. Espere por mim. Então, como que pra gente fica muito estranho ouvir isso. Então, pra eles também fica muito estranho. Então, se você decorar essa listinha aqui. Pra saber a diferença entre... Subjetivo Pronausto. E Objetivo Pronausto. Quando que você for ver uma frase dessa. Ou quando que você for montar uma frase dessa. Não vai ficar esquisito. Entendeu? Pra uma pessoa que sabe falar inglês nativamente. Ou estudante de inglês. Pra tá falando uma frase dessa corretamente. E Rafael, como é que faz perguntas com Subjetivo Pronausto? Então, você tá aqui na frase... Interrogativa. Não. Frase afirmativa. Ou também pode ser uma negativa também. Esqueci de colocar aqui. Mas... Serve pra mesma coisa. Então, você tá aqui o... Esse... É... Aqui na pergunta, né? Quando que você pega... Você tá aqui na... Em frente, né? Um verbo to be. É uma frase que tem... Esse verbo to be. E você fala... Ah, you are strong. E você é forte. E quando você faz uma pergunta... Ah, você é forte? Are you strong? Então, você pega... Então, esse verbo to be. Você coloca na frente. E o resto da frase, você continua. You are strong. Ou... Esse aqui, né? Quando que você quer fazer uma... Uma interrogativa. Uma frase que ela tem essa estrutura aqui direta, né? She loves him. Por exemplo. Ela gosta dele. Então, em vez de você pegar esse love, colocar atrás, não sei o que, não. Você coloca o das. Porque foi definido... Foi definido no inglês, né? Que para... He, she... He, she, it... É o das. Aí você coloca o das na frente. E coloca o resto da frase. She loves him. E também, você tem que anotar também uma coisa. Que tem essa conjugação aqui. O loves. Porque para he, she, it... Vai depender do verbo. Você coloca o s no final. Quando que é verbo regular. Mas, quando que você vai fazer uma pergunta. Você retorna o verbo com... Nessa forma dele. Que é a indicativa, né? Que é essa forma que ele não tem conjugação. E você coloca o does. Para he, she, it. E coloca ele na frente. Para a interrogativa. Então, pode ser does. Ou don't. Na frente. E depois o resto da frase. E como que eu expliquei no último... No último vídeo. Essa questão aqui do modo verbs, né? Que é... O should. O could. Você coloca na frente. E vai fazendo a mesma coisa. Com... Com a frase. Então, aqui, ó. Subjetivo pronal. Com o que eu disse. São sujeitos que praticam a ação. No português, são os pronomes pessoais do caso reto. E objetivo pronal. Sujeitos que recebem a ação. No português, são os pronomes pessoais do caso oblíquo. E atenção. Se liga aí. Que é a hora da revisão. Então, vamos para a revisão. Vamos aqui. Primeiro, é o subjetivo pronal. Repeat with me. Repete comigo. Subjetivo pronal. I. Que é eu. You. Você. He. Ele. She. Ela. It. Que é o elemento neutro. We. Nós. You. Vocês. They. Eles ou elas. E elemento coisa, né? Esse elemento neutro. Agora, vamos para o objetivo pronal. Objetivo pronal. Me. Que é pra eu. Para mim. You. Para você. Him. Para ele. Her. Para ela. It. É o elemento neutro. Us. Que é para nós. You. Para vocês, né? Nesse caso. E them. Para eles ou elas. Ou também elemento neutro. Galera, e você pensou que ia passar aí sem esse exercício, né? Não, não, não. Vai ter exercício sim. Então, nessa frase aqui, ó. We can better understand the global impact of depression by misery in terms of disability. Que significa, né? Nós podemos entender o impacto global da depressão por mensurar isso em termos de desabilidade. Então, esse it, o que significa? Vou dar um tempo pra vocês. Vocês pausam o vídeo. Então, beleza. Então, galera. Então, a resposta é a letra C, galera. Letra C. Que ele vai se referir a esse impacto global. Eles vão mensurar esse impacto global, né? Em termos de desabilidade. Então, essa que é a resposta. E, cara, e muito obrigado por mais esse vídeo aí. Deus abençoe vocês. E falou até mais. Fiquem com Deus.